A Casa Branca intensifica as medidas de segurança depois de um homem ter tentado entrar no perímetro da residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Trump encontrava-se na altura na Flórida, com a mulher e com o filho. O homem terá proferido várias ameaças e dizia ter uma bomba no carro. Foi detido pelas autoridades e o veículo confiscado não tinha com ele qualquer arma. É o terceiro deste tipo de incidentes em três anos. Dia 10 de março, um homem entrou para o recinto e passeou pelos jardins. Foi detido cerca de um quarto de hora depois. Em setembro de 2014, um veterano de guerra com perturbações mentais conseguiu também entrar na residência com um canivete no bolso.